Música Tribunal Dili continua a rona arguido para o caso José Bernardo E a quarta semana no Tribunal Judicial, primeira instância Dili, continua a ralo julgamento para o caso José Bernardo na bemata e acela comando o Penitelli, município Dili. Caso ne desconfie envolve o se membro Penitelli na entolo ou inicial AAM, TCP no TV. E a julgamento ne juizira continuou na declaração russa arguido sira liliu arguido o se inicial AAM hanessa membro Penitelli. Arguido AAM declara e a momento neba ni hanessa investigador Esquadra Vera Cruz bafoti matibian José Bernardo ou sassen na entolo ou de ralo identificação. Moibene declara la ralo comunicação baia Ministério Público normalmente comandante e chefe investigação ma ralo comunicação baia Ministério Público. Nune conaba José Bernardo ne mate arguido continua a declarar la hatene tamamate yacela lara no momento neba arguido iha uma. A fã enrona té a declaração russa arguido juiz processo decide continua julgamento ne iha loron sanores enrito fulano janeiro tina rihunrua ruanulores enrat ou de rona arguido nen rua. E a processo ne Ministério Público acuze arguido nen tolu o crime sequestro nebe previsto e artigo atosida nen nulo turcódigo penal timor-leste. Emerenciana Martins, Maritura Costa, XMN Aplausos